25 de novembro foi o dia internacional pela não violência contra a mulher. Mas o que falar sobre um dos problemas mais sérios das relações sociais? A violência. E nesse caso, em particular, a violência contra a mulher. Sobre esse assunto eu converso com a Aparecida Gonçalves, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem. Bom, falar que a gente tem tido condições de lidar melhor com os problemas sociais em relação à violência contra a mulher é até estranho, né? Porque não deveria nem se ter esse problema para ser discutido. Mas, enfim, o Brasil tem conseguido realmente criar políticas públicas, dar condições para que essa questão da violência contra a mulher seja menos dolorosa, menos sofrida? Na verdade, a gente, o governo federal criou o Pacto Nacional em 2007 como agenda social do governo Lula. E de lá para cá a gente tem conseguido avançar e muito na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Porque, primeiro, a gente faz o pacto com os estados. Hoje nós temos 27 estados que já têm um planejamento de enfrentamento à violência contra a mulher. Já pensou, né, tudo que, quais são as áreas. Aumentou o número de serviços. Acho que é importante dizer que de 2007 até agora nós aumentamos 161% o número de serviços existentes no país. Não é o que se precisa. Precisa de mais serviços. Nós precisamos que todos os municípios tenham um serviço especializado, como centro de referência ou como delegacia. Nós precisamos aumentar o número dos juizados especializados. Mas, efetivamente, nós já começamos a ter, tanto a partir da Lei Maria da Penha quanto do Pacto, o Estado se preparando e se organizando para prestar atendimento às mulheres em situação de violência. Eu acho que isso é importante, né? E a sociedade já começa a criar a consciência de que se tem que cobrar e exigir do Estado o seu papel de ter o serviço. E era de fazer denúncia, de discutir, de intervir quando o caso aconteça. Eu acho que a gente tem conseguido avançar na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Nessa questão desse passo a passo que a gente, que você tem dito que tem sido dado, a questão da conscientização da informação que se tem levado à mulher ainda é um desses processos que estão lentos demais? Por exemplo, a desinformação da mulher em ela mesma tomar a iniciativa, em saber onde procurar, em saber o que fazer, que direitos tem, ainda é muito pequeno? Eu acho que é muito incipiente, né? Na verdade, nós passamos séculos dizendo que as mulheres tinham que ficar quietas, que isso era normal, que isso era natural, sem serviços, né? E as mulheres, na maioria das vezes, sem informação nenhuma. Eu acho que um dos grandes desafios que está colocado é que, efetivamente, nós precisamos dizer para as mulheres, né? Quais são os direitos? As mulheres têm que se apropriar dos seus direitos, né? Nós tivemos muita garantia de direito na Constituição de 88 e as mulheres ainda não têm muito acesso às informações, inclusive da Lei Maria da Penha. As mulheres sabem o que é a Lei Maria da Penha, sabem que ela existe, mas a única coisa que se fala da lei, se fala que o homem vai preso. Não se fala o que são as medidas protetivas de urgência que pode proteger a vida dela e das crianças, né? Não se fala... Não se dá essa segurança para a mulher, né? Não se dá essa segurança. Não se fala que, além da questão da prisão, das medidas protetivas, a Lei Maria da Penha garante direitos, né? Se ela não tiver recursos para sobreviver, que ela tem que ser incluída num programa social do governo municipal, estadual ou federal. Então, ela tem uma série de informações, de garantias que ela não tem. E muitas vezes, Renata, as mulheres não saem da situação de violência, porque elas acham que vão perder o direito à sua casa, às suas coisas pequenas e até a guarda dos filhos. Então, ela se submete a uma situação de violência, porque ela não tem informação, que se ela sair dali, ela não vai perder direito nenhum. Ela continua... Então, de ela ter feito a denúncia, de ela ter procurado ajuda, já é para ela um espaldo? Já garante a ela o direito à guarda das crianças e o direito, segundo a Lei Maria da Penha, a todos os seus direitos, que seja a questão da casa, a questão dos móveis, tudo aquilo que é seu, que foi construído nessa relação. Em comum. Então, são fatos, questões pequenas, que fazem com que as mulheres tenham muito medo ainda da denúncia. E a desconfiança de que a minha denúncia morreu ali, eu liguei e pronto, ah, eles não vão fazer nada. Isso também é comum? Por exemplo, vocês têm esse tipo de desconfiança, recebem esse tipo de ligação falando, ah, mas eu vou denunciar, mas e aí? O que vai acontecer? Amanhã, o meu marido, meu esposo, seja lá quem for, está aqui dentro de casa comigo de novo. Na verdade, a gente tem esse tipo de denúncia, de que de fato, não é nem bem denúncia, é informação, a gente entende que é um pedido de informação, olha, eu vou lá e denuncio, eu tenho a garantia de que ele não vai mais voltar para casa, eu tenho a garantia de que eu não vou mais sofrer violência. Tem a questão de que, de fato, o serviço público ainda não está preparado para a questão de atender as mulheres em situação de violência. Nós temos hoje no país 480 delegacias especializadas de atendimento à mulher e 5 mil e poucos municípios. Então, nós não temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher em cada município. Portanto, seja no município ou nos bairros, são as delegacias comuns que têm que atender essas mulheres, porque muitas vezes elas não têm recurso para ir na delegacia especializada, então ela vai na primeira delegacia. E ali mesmo, os próprios policiais pedem para ela voltar, você vai voltar, você quer continuar apanhando, você gosta de apanhar, então tem uma cultura popular que também está no serviço público, que intimida a mulher a denúncia. E é isso que no pacto a gente tem enfrentado. Nós capacitamos 573 mil profissionais. A Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, capacitou mais de 500 mil profissionais da área de segurança pública para discutir e sensibilizar o atendimento qualificado às mulheres em situação de violência, para que isso não aconteça mais. Não seja os profissionais, seja da segurança, seja da saúde ou da justiça, a desencorajar a mulher de fazer a denúncia. Eu acho que isso é importante. A outra coisa, nós tivemos, desde a criação da Central, em 2005, são mais de um milhão e meio de ligações. Eu acho que isso é um dado muito importante para que nós possamos avaliar, de fato, o que é que está, que foi acertado nesse governo. Porque, dessa 1 milhão e 500 mil ligações, de um milhão e meio de ligações, 93% são as próprias vítimas que ligam. E a maioria é para pedir informação e orientação de onde ela pode pedir ajuda. Então, qual o serviço, que direito que ela tem. Então, efetivamente, a gente está construindo um processo para que as mulheres, e ao mesmo tempo o serviço, esteja preparado para dizer para ela, olha, a senhora tem esse direito, porque esse é o nosso papel no serviço público. Você, na hora que a mulher chega lá e fala, olha, a Lei Maria da Penha te garante a medida protetiva de urgência, a Lei Maria da Penha te garante, né, te encaminhar para um defensor público, encaminhar para um advogado, mas, efetivamente, fazer com que a mulher se sinta segura na sua denúncia. Muito obrigada, Aparecida, pela sua participação na NPR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com a Aparecida Gonçalves, que é secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, sobre as questões da agressão física, emocional e psicológica que ainda afeta mulheres, e sobre o que o governo tem feito sobre esse assunto. Se você quiser saber mais, www.sepm.gov.br. Se quiser pegar informações, também tem o Ligue 180. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só, obrigada pela companhia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.